Paraibano, o terceiro município visitado pela terceira etapa do projeto conciliação itinerante. Desde cedo as pessoas estão aqui na Praça da Matriz. O coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça, juiz Alexandre Abel, chegou cedo, conversou já com representantes da CEMAR, do cartório, da própria comarca, com juiz, defensor público. Qual a expectativa hoje aqui e como foi aquele trabalho lá em Mirador? Então, nós podemos contabilizar uma boa passagem pelo sul do Maranhão. Afinal de contas, tivemos a oportunidade, tanto em Loreto como em Mirador, de transmitir para a sociedade a possibilidade das soluções de conflitos por intermédio da conciliação. As pessoas compreenderam o nosso trabalho, foram solidárias e, com certeza, irão exercitar esse modelo de solução de conflitos continuamente. O apoio que a gente vem conseguindo é muito útil. Aqui, em Paraibano, uma grande novidade e muito que nos agrada. A presença de empresas que vieram para as audiências de conciliação. Demandas de energia, demandas com bancos, vão ter oportunidade de ser resolvidas. Com outras questões da área de família, da área de consumidor e de defesa de direitos dos credores na negociação de dívidas. É sempre um trabalho gratificante levar a conciliação para todo o Estado.